Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar a vocês a fazer o Galaxy Print que é a estampa de galáxia, tanto na camiseta como no shorts e etc Eu fiz um shorts que é pra minha tia Eu ia fazendo a minha camiseta também Pra, sei lá, pra dar exemplo pros meninos também Pra poderem fazer na camiseta e usar Só que, sei lá, dá mais trabalho do que você pensa, sabe? E o resultado pode não ser tão bom Assim, o meu até que ficou legal Mas eu esperava bem mais, eu esperava que ficasse mais legal E tudo bem, né? Não ficou a coisa mais linda do mundo Mas ficou bem legal, eu acho que sai mais barato do que você comprar Mas se você comprar, você vai comprar uma coisa, tipo, profissional Entende? Mas que seja, cada um tem um jeito de fazer Então antes de começar o tutorial, eu vou falar algumas coisas que é bom vocês saberem E assim, pra pintar o shorts ou a camisa Eu recomendo que seja um shorts ou uma camisa preta Porque aí a galáxia aparece mais e dá mais destaque pra galáxia Se for um shorts jeans de cor azul claro ou então azul marinho Fica legal também, você pode fazer, você que sabe Mas no preto fica muito melhor, dá um contraste muito grande Se você tiver um shorts velho jeans que você vai fazer nele Você pode, se você quiser fazer no preto pra dar um destaque bem legal Você pode tingir esses shorts Como? É só ir na lojinha de R$1,99 ou entrar nos mercados E aí você compra corante pra tecido Que é um tubinho desse tamanho assim E aí você compra na cor preta É R$2,50, R$2,00 Dependendo onde você compra Aí é só você encher um balde d'água Um balde não Uma panela cheia de água Jogar o corante lá dentro Esperar dissolver E aí você joga os seus shorts na água fervendo Deixa lá por uns 30 minutos Aí você tira, os seus shorts já vai estar pretinho É só você esperar secar Pra você poder pintar em cima dele É bem fácil, não custa quase nada Mas se você quiser fazer com os shorts azul marinho ou azul claro Tanto faz, você pode fazer Na camiseta também você pode fazer com qualquer outra cor Mas o preto fica bem mais legal No final do vídeo eu vou deixar algumas fotos de referência Pra vocês verem de pessoas que fizeram esses shorts E também de que fizeram camiseta Com a estampa de galáxia Então aí vocês podem ter uma ideia assim Que pode ficar legal, muito legal Se você souber fazer direito Bom, e agora vamos ao tutorial Bom, você vai precisar de tintas para tecido Eu tô usando da Acrylex Então as principais cores são Branco, azul e roxo Mas aí eu comprei mais cores Mais tons dessas mesmas cores Então eu comprei azul mais claro Roxo mais claro Também comprei um rosa bem forte E também vermelho Que eu acabei nem usando Você também vai precisar de uma esponja É de lavar louça mesmo, sabe? Eu paguei um real nessa na loja de 99 E aí você corta ali em três pedaços Ou dois Ou nenhum Você que decide Pincéis não são necessários Mas se você tiver e quiser usar Pra dar um retoquinho Ou alguma coisa assim Também pode usar Bom, então você joga a tinta em um prato Ou um papel Tanto faz assim Aí você pega a esponja Passa em cima E aí depois você vai Na sua peça Que você vai pintar E vai passando assim por cima, sabe? Eu comecei com um claro Depois eu passei o escuro por cima Ou você também pode começar ao contrário, sabe? E não tem uma regra pra fazer É só você ir pegando as cores E ir passando E aí depois eu peguei um mais claro Eu passei por cima do escuro Aí eu comecei a pegar o azul Aí do outro lado eu passei azul E depois o azul mais claro Então, sabe? Você vai fazendo do jeito que você quiser Do jeito que você acha Que vai ficar bom Então eu usei Todas aquelas cores que eu mostrei E aí foi assim que eu fui fazendo Pra fazer as estrelas Eu peguei o pincel E a cor branca E aí eu fiz vários xizinhos Pelos shorts Mas você também pode usar Um palito de dente Se você não tiver pincel Você pode usar um palito de dente Pra fazer as estrelinhas que dá no mesmo Nessa parte você precisa de uma escova de dente Aí você mergulha ela na tinta branca E vai passando o dedo nas cerdas da escova Pra espirrar a tinta E fazer mais estrelinhas pequenas E meu, faça muitas, muitas estrelinhas pequenas Com a escova Porque é isso que dá o total charme A peça Então faça bastante estrelinha com a escova Foi isso gente Eu espero que vocês tenham gostado O shorts que eu fiz pra minha tia Não ficou muito, muito, muito legal Mas essa é a ideia Não, não é a ideia Eu tô querendo dizer que essa é a ideia Pra vocês fazerem Entendeu? Cada um pode sair de um jeito Se o não tivesse saído lindo e maravilhoso Pode ser que você tentasse em casa E sair isso uma bosta Sabe? Então sei lá Cada um faz de um jeito Mas é desse jeito que faz Eu já vi vários outros tutoriais na internet Todos os tutoriais das pessoas fizeram desse jeito E alguns ficaram legais Outros não ficaram legais O meu no caso não ficou tão legal Se você gostou da ideia Vai fazer e etc Por favor dá um like no vídeo Compartilha esse vídeo Porque ajuda na divulgação E mostra pros seus amigos Ah, uma coisa que eu esqueci É que se você quiser Você pode decorar com strass Acho que é strass o nome Sei lá São aqueles brilhinhos Que parecem limpejola Mas tem que ser aqueles grandões Não os pequenos Porque o pequeno é ruim de colar E quando você for andar Ou lavar a sua peça Provavelmente vai cair Tem que ser aqueles grandões Eu esqueci o nome deles Mas é uns brilhos bem grandões Aí você pode decorar a parte de trás A parte da frente Sabe? Vai ficar bem legal também Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado da ideia Espero que vocês façam Se vocês fizerem Mande a foto pra mim Na página do Facebook Facebook.com.br Aqui estão minhas redes sociais Caso você queira me seguir Tem o Instagram Tem o Twitter Se inscreva no canal Pra receber mais vídeos E tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON